Tem 2 pra salvar Não para Trilharam, T-T-1 T-T-2, K-P-1 lá, 4K Tá bem Mano, tá muito roubado, cara Credo Ah, tá, tá mesmo, tá mesmo 3 tapas Pô, é isso, é isso Ninguém pega o ruchadão do traje, meu irmão Ninguém pega, mano Quero ver quem vai clicar agora Eu consigo Esse tal do botãozinho do mal E aí, molecão Como é que vocês estão, tropa? Vocês estão suave, mano? Caraca, rapaziada Isso é uma coisa que, mano, tava me estressando muito, doido Era a questão de sensibilidade, velho Porque assim, pra quem não me conhece, sei lá Tu chegou agora, né, claro Tu não vai me conhecer, é óbvio, cara Eu tô dois meses no emulador, cara E eu tinha achado uma sensibilidade muito boa em menos de um mês, tá ligado? Inclusive, muita gente fica falando Ah, emulador tem muita vantagem Cara, realmente, doido Emulador tem muita, muita vantagem, cara Em dois meses Eu faço o que eu não faço em dois anos no mobile Só pra vocês terem noção, doido Mas assim, por mais que tenha todas essas vantagens, cara Tem uma coisa muito difícil que se chama achar sense, doido É sério, eu acho que todo mundo que é emulador Ou então todo mundo que saiu do mobile foi pro emulador, tá ligado? Mano, eu acho que teve esse problema de achar uma sense Ah, velho, foi o que eu mais tive problema, velho Não sei se você é mobile ou emulador, você que tá vendo esse vídeo Provavelmente é óbvio que tem ambos, né, cara? Tipo, tem muita gente emulador que me assiste Tem muita gente que é mobile Comenta aí, velho Vamos interagir Foi difícil você achar a sense boa pro seu celular Ou pro seu emulador? Porque, tropa, eu achei muito complicado, como eu tava falando, velho É, inclusive eu fiquei jogando acho que umas duas semanas, mano Com o mouse, tropa, aqueles mousezinhos de 10 conto Aqueles mouse doidos que você acha na feira, tá ligado, mano? Eu fui justamente pra esse mouse, cara Porque o meu mouse gamer tinha quebrado Então, vocês prestem atenção Eu saí de um mouse gamer Fui pra um mouse que era não gamer Como é que se diz um mouse que não é gamer? Um mouse não gamer, né? Eu acho que eu falei certo É, mas, velho, tipo, meio que Eu tinha dominado uma sense nesse mouse gamer Fui pro mouse que não é gamer E daí eu dominei a sense no mouse que não é gamer Daí eu fui pro outro mouse gamer que eu acabei comprando E daí, hoje, cara, finalmente Eu dominei a sense pra esse meu novo mouse gamer É, inclusive esse é o meu mouse gamer, tropa Que eu tô usando atualmente, tá ligado, rap E eu uso uma sensibilidade muito alta É como se você ia em Android aí, doido Porque eu não vou falar iPhone Porque eu não entendo, tá ligado, doido? Eu nunca tive iPhone Mas é pobre e louco, doido, tá ligado? Mas assim, mano Você quer Android aí? É como se tu usasse uma DPI mil e pouco, doido Porque, realmente, a sense do meu mouse Ela é muito alta, tropa Só que, é Como você viu no título da thumbnail aí, meu parceiro Eu fiz um negocinho que, mano É sério, apenas um clique Tá fazendo, surpreendentemente Algo que eu nunca imaginei fazer, cara É sério, mano E, bom, mano Como eu sou inscrito nos canais, velho Tipo, do Armax Do Carlos Eduardo De vários outros caras Que já trouxeram vídeos assim, tropa E, meio que... E, velho, faz muito tempo, doido Que ninguém traz vídeos assim Então, eu falei Mano, e que tal se eu trazer um vídeo parecido? Só que não, tipo, a mesma coisa Só que, meio que parecido Se é que vocês me entendem Bom, eu mexendo nas configurações do meu mouse, tropa Eu acabei vendo que a DPI do meu mouse Ela tava muito alta Então, o que que eu resolvi fazer, cara? Dá uma diminuída E, nisso, tropa Em vez de deixar 500HZ Eu acho que é assim que se pronuncia Eu não sei E a sensibilidade do meu mouse Juntou com a minha sensibilidade Que eu uso no meu PC, mano Ficou perfeita Tipo, sim, é lógico Falta dominar Porque eu tô apenas um dia Mas, tropa É sério, mano Cara, olha a diferença Como é que tava eu sem usar isso E eu usando isso Agora, hoje em dia, cara É que eu tô de vento Lá na aberta Tô vendo, tô vendo Tô vendo Tem três, tem três Vem cá comigo De branco, vem cá comigo Até que os cara tá de vento Ou de deserto Deitei um Deitei um Poxa Noventa nesse, deitei também Capa nele, capa nele, capa nele King, não para, King, não para Não para, não para, não para Tá muito meado Ele tá muito meado É que na sua direita, King A sua direita vamos ver aqui Ah, mano Deitei ele Deitei Caralho Ai, não, velho Cai em cima de uma foice, mano Não, 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 não Gastei os caras Vou te chegar do cara aqui, velho Ah, pô Aqui, 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 ó Ah, eu tô sem habilidade de personagem Não acredito Ai, mano Na moral, não tem como, velho Esse aqui tá muito roubado, cara Caraca, tá travando muito o tecido aí Meu Deus Só tomou na cara Mano, não adianta Tu correu, mas tu correu pra onde? Pra canto nenhum, então Só tomou as que dói Caraca Ai, meu, nossa, cara O cara tava looteando O que que ele tava fazendo aqui, mano? Velho, acho que ele tava off, rapaziada Eu não sei, mano Tipo, ficou paradão Só que, né Tá ligado? Ficou paradão na frente do trajadão Tomou no botão Ai, caraca, mano Até de doce tá boa sempre, cara Nossa, tá gostoso de ver pro jogar, na moral mesmo Mano, tá muito roubado, cara Credo Não, não, não Inclusive, eu tô até impressionando o meu amigo, mano Porque, pra quem não conhece aí, mano Tem um amigo meu chamado Kakaroto Que ele é youtuber A gente grava vídeo junto direto E, mano, hoje de manhã A gente jogando ranqueada, velho Eu meio que até impressionei ele Porque Ele ficou tipo Oxe, como assim, mano? Você conseguiu achar uma sense boa Sendo que É, e muitos de vocês ficam me impedindo, tropa Minha sensibilidade, etc Mas assim, mano É um negócio que eu acho que é da pessoa Cada um tem que ser sua sense Não adianta eu passar a minha sense Que, mano, não vai ser a mesma coisa pra você E eu falo isso por experiência própria, tá, meu amigão? Desde a época que eu era mobile Eu via vários youtubers grandes Ah, falando de tal FF Aqueles caras Tipo, insta player Que, mano, joga pra caramba E eu colocava a mesma sensibilidade Mesmo rude Mesmo tudo E eu falava Como assim, doido? Cara, como assim, velho? Mano, tá totalmente diferente Porque, realmente, velho Tipo, meio que você tem que se adaptar Eu não sei, tá ligado? Se você é mobile ou emulador Como eu falei Mas, mano, é algo bem difícil De achar uma sensibilidade boa, tropa Sinceramente mesmo Porém, com o mouse gamer Com as configurações legais, mano Não fica tão difícil, tá ligado? Ó, tem um comigo Tem um botequim comigo Que não existe um catiro Puta que caralho Caralho Eu não precisei nem abrir a mesa A rajada já mandou Já mandou de rabo Porra da rajada Caralho Deixa eu poupar e trocar Vai trocar um tiro Vitei Oh, desculpa Vale o desert no segundo? Não, não Vale o desert no segundo Putz, foi mal, foi mal Vou dropar Não sabia, não sabia Relaxa, relaxa Não dropei, dropei, relaxa Tem um na esquerda Caralho Caralho Por que isso eu risco? Tô nada, mano Tô... Tô... Selefando Tem um cara aí, ó 2K pra ele, 2K pra ele Tá um tiro, tá um tiro Tá um tiro, um tiro, um tiro Tá satisfatório Boa Nossa, velho, deixa ele um tiro Olha o outro Costa Costa, Costa, Costa Costa, Costa Pode nunca? Ai, meu, gelo bugou Tá salvando aqui Tá salvando aqui Oh, oh, oh Ai, King Trilagem nerd ele tem Salva, salva, salva Abre não, abre não Só salva Caralho King, Costa, King Avançou da rajada Agora é agora, agora Pega, 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 pega Correu Deixei um tiro aí marcado Ele tem um aqui Hum, cai, cai pro outro Relaxa, relaxa Tá um aí Boa, boa Outro na direita, King Avança os dois Avança os dois Avança os dois Puxa com ele Puxa com ele Tavos Chegou o outro Põe os dois Boa, é isso, é isso Desculpa, respeita a voo Soviético, 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 Soviético Eu tenho um aqui Eu tenho um Ronald Mete o 9 Ele não vai finalizar Porque ele é muito bom Matei, matei, matei Valeu time Vocês são os melhores Para a mira, só para a mira Tem consciência na direita, consciência 3, 3, 3 Caralho Caralho time, eu to mandei it Ta muito meado, ele ta muito meado É aqui na sua direita Ah mano, olha isso meu tiro pegou só Tentei Ele esperou, ele amou o baile Caralho 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 Não Costas, rajada nas costas Tentei um aqui Tentei um aqui Tentei um aqui Tentei outro Caralho 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 Caralho, tiro no tiro, tiro no tiro Caralho Caralho Clica, 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 confia, confia, clicou, clicou nele, clicou nele, clicou nele. Boa, deixa ele clicar, né?